Música Desculpa por essa desculpa Eu preciso de um treino Música 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 Primeiro quero explicar para quem acabou de chegar no canal Tem muita gente fazendo pergunta Eu fui olhar os comentários Aqui no painel E tem muitas perguntas repetidas Esse é o rolê do dia É um rolê que a gente sai como se fosse um formato De daily vlog mas a gente visita Lugares perto de casa Ou um pouco mais longe A gente mora na Flórida A gente tava meio dormindo Porque acordamos 5 e meia da manhã Pra vir pra Melbourne Beach Não é na Austrália Enfim, estamos aqui E Sejam bem vindos Música 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 Lá tem um ondinho ó Bem mais ou menos Mas Vamos lá Como era de se esperar o mar está bem pequeno Mas como faz um bom tempo que a gente não surca Só o fato de estar na água Já vai aliviar algumas tensões Música 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 O mar não está essas coisas Mas a água está muito boa Eu até tirei a veste Porque estou acostumado com a California Fiquei com medo de sentir um frio Mas a água aqui é muito quente Vamos tentar pegar algumas ondinhas Não sei se vai dar Mas já estou feliz de estar na água Música Acabamos de sair aqui de Melbourne Todo mundo de cabeça feita Tá virado Eu estava há mais de um mês sem surfar E Bom, quem surfa Vai entender Os meus amigos vão entender Estou Sentindo Uma coisa muito boa Que eu não sentia há muito tempo Então Irado o lugar também A praia Eu fiz alguns takes ali Deu para ver mais ou menos como é Me lembrou muito a praia da Pinheira Que foi Que é o lugar onde Meus pais tem casa E foi lá onde eu aprendi a surfar também E pô Irado E agora a gente está indo para outra praia Que é a Sebastian Inlet Que ela fica 15 milhas para o sul Vamos lá dar uma olhada para conhecer também E procurar um restaurante para almoçar Tchau 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 Parece muito São Clemente isso aqui Tchau 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 um restaurante para comer né procurando um restaurante para esse lugar lembra muito a Califórnia e é o que é esse aí bacana esse é o place Metz Casbah Melbourne Beach vale a pena como agora é verão vocês vão ver bastante praias aqui no canal todas ficam uma hora 45 minutos da nossa casa mas como a gente não consegue ficar sem vamos tentar ir para os lugares mais diferentes possíveis se vocês conhecem alguma praia na Flórida ou algum lugar legal para ir no verão deixem aqui nos comentários se vocês curtiram o vídeo de um like para fortalecer os inscritos que chegaram agora do vídeo que eu fiz com o Federico desafio da Airsoft sejam bem-vindos esse aqui foi mais um rolê do dia o link está na descrição para quem não viu e provavelmente o vídeo de quinta-feira vai ser em alguma outra praia também então vejo vocês lá Outro 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 Outro